Quais são as principais ações que as marcas precisam tomar para tornar seus ambientes mais inclusivos, com mais inclusão, desculpa, e menos integração? Uma pergunta aqui do Fael Ferreira. Meio confuso. Puxa, você pode repetir para o Eco poder responder? Quais são as principais ações que as marcas precisam tomar? Pergunta do Fael. Quais são as principais ações que as marcas precisam tomar para tornar seus ambientes com mais inclusão e menos integração? Não sei, está confuso aqui, mas eu acho que essa parte mesmo que a gente estava falando de integração... Mas vamos até a parte do mais inclusão. É, mais inclusão, que é a parte criativa. Eu acho que... Bom, eu não sou o entrevistado de hoje aqui, mas queria deixar com vocês. Mas acho que tem muito dessa parte de trazer mais pessoas, envolver... Tem tudo a ver com a criatividade, né? Porque cada um pensa de um jeito. Cada um é criativo em um pedaço, né? E conectar as pessoas é que você acaba criando algo maior. É, a inclusão acho que hoje é uma obrigação de todos. Mas para as marcas que falam com mais pessoas ao mesmo tempo, passa a ser uma responsabilidade ainda maior. Porque você vai para os grandes meios para contar histórias, como a gente está falando agora. Então, se a sua história é inclusiva, ela mostra que, enfim, não importa... De novo, como a Joca falou no começo, gênero, cor, enfim... Todas essas divisões que espero cada vez façam menos sentido, né? Hoje a gente tem que falar muito disso, sim. Tem que estressar esse assunto. Até que um dia ele não seja mais um divisor entre tipos de pessoas, né? Esse termo horrível. Mas as marcas têm que mostrar um repertório mais amplo. Tem que, enfim, mostrar nas histórias que elas estão contando. Não só nos protagonistas, mas também nos assuntos, nos temas. Enfim, tudo que envolve o que muitas pessoas vivem. E não só o nicho ou o grupo específico se sinta representado por essas histórias. Então, pelo fato de falar com muita gente, impactar muita gente, acho que as marcas têm isso. E pelo fato de empregar muita gente também. Então, não basta só você falar, você tem que fazer. Então, a primeira lição para as marcas é resolver dentro de casa. Antes de querer falar e se posicionar como uma pessoa, uma marca inclusiva, uma empresa inclusiva, no caso, ela tem que fazer essa lição. Ela tem que mostrar que dentro ela está preocupada com isso. Tem um rol de profissionais que representa essa diversidade. para, a partir daí, expor e contar, embalar histórias de uma forma cada vez mais inclusiva. Então, é um caminhão, uma preocupação dupla, que por envolver muitas pessoas, as marcas têm que ter cada vez mais. Tem uma coisa, posso só fazer uma observação rápida? Porque ele já respondeu tudo, que eu acho que... É Jaini? Ícaro? Como é o nome do rapaz que perguntou? Não lembro. Tem uma coisa que eu acho... Fael, né? Fael, Fael Ferreira. Fael, Fael. Tem uma coisa, Fael, que o Eco falou aqui, que eu acho fundamental, que é o seguinte. As marcas precisam começar a buscar as suas causas e trabalhar dentro do seu DNA, trabalhar profundamente aquela verdade. Então, assim, não adianta uma marca começar a dizer que ela... Fazer uma propaganda e me pedir para colocar pessoas mais velhas. Não, não, não. Coloca também um cara lá de 60 andando também, porque a gente tem que contemplar. Agora coloca também um casal de 45, agora coloca também... E na hora do vamos ver, 70% da empresa de pessoas com acima de 55 anos estão com emprego na linha de serem mandados embora. Eles não têm nenhum projeto para estagiários mais velhos. E a empresa está dando um processo de trazer os mais jovens para cima. E aí eu fico pensando, eu estou falando da idade porque é uma coisa que a gente também precisa falar. A gente precisa falar no Brasil sobre vários assuntos importantes. Sobre o negro, sobre a mulher, sobre o gordo, a gente já falou aqui. Sobre o mais velho, sobre o mais velho. E sobre o direito de ser jovem. Hoje eu escuto direto as pessoas, quando a gente fala do mais velho, eu ouço isso há anos. Ó, fulano de tal, e o Eco vai me dizer que ele já escutou isso também. Pô, quantos anos tem aquele cara ali? Aí ele tem 27, puta, 26, 25, vai, 25. Já está velho. Se ele não ganhou no Lion ainda, se ele não fez não sei o que lá, ele já está velho. Esse cara tem só 25. Esse cara tem uma história de vida. Ele tem uma jornada. Ele tem muito ainda a jornar, se é que pudesse, se é que esse verbo, nem que poderia existir esse verbo. Porque ele tem muito para jornar ainda, para colocar para fora de energia e de criatividade. E estão dizendo para ele diariamente a sociedade na qual ele trabalha, que ou ele começou tarde ou ele não deu certo, com 25 anos de idade. Um cara com 55 anos de idade, com 60 anos de idade, numa empresa não a nossa, mas numa empresa dessas mascaretas, ou ele está ganhando um salário grande porque ele chegou lá e ele está ameaçado porque ele custa caro, ou ele não tem oportunidade. Então, gente, assim, a gente precisa começar as marcas, é uma responsabilidade das marcas também, não na propaganda me pedir o negro, me pedir, não, coloca aí a gorda também. Não! É fazer disso uma plataforma da sua própria empresa. É fazer projetos de estágio para pessoas mais velhas que vão criar um grupo diverso, junto com os mais jovens, no campo digital, por exemplo. Na pessoa, que bacana, colocar um cara que trabalhou a vida inteira como gerente de alguma coisa bem física, bem analógica, aprendendo o digital com uma galera mais jovem, eles são obrigados a trocar? Vai ser incrível. Depois de dois meses, eles estão tomando uma cerveja juntos e estão aprendendo, estão trocando. As marcas precisam fazer isso. Claro que dentro do DNA delas, dentro daquilo que elas acreditam, porque elas não vão salvar o planeta, mas elas têm responsabilidade com ele e com a sociedade que o abriu. Bom, pessoal, infelizmente a gente já está chegando ao final aqui da nossa live, e quero agradecê-los muito, mas antes a gente, como de costume aqui, deixa um salve final aqui, um alô aí para o pessoal do Ed News, para quem ainda está nos assistindo. Então, eu queria que vocês deixassem aí uma mensagem de cada um de vocês. Bom, a mensagem nesse momento é que as pessoas fiquem bem, fiquem em casa, enfim, que todo mundo possa passar por essa pandemia terrível, essa crise que a gente está vivendo, da melhor maneira possível. Cada um dentro das suas limitações, atendendo as suas próprias necessidades, enfim, mas que todo mundo consiga sair disso da melhor forma possível. Bom, antes de mais nada, quero agradecer um monte essa oportunidade de ter essa plataforma, essa mídia, para a gente conseguir falar para além de nós três aqui, isso é sensacional. É importante, importante o trabalho que você está fazendo, muito importante. Obrigado. Eu acho importantíssimo para o mercado, para as marcas, para todo mundo, sempre juntando pessoas diferentes para a gente trocar aqui. E a minha mensagem final é muito parecida com a do Eco, assim, eu quero muito que vocês fiquem bem, que vocês acreditem, falando no termo de publicidade, que vocês acreditem no mercado, que acredite, a gente vai voltar a filmar, as coisas vão voltar para o lugar. Talvez a gente chame de um novo normal, mas eu quero te dizer que sempre que eu faço aniversário, no dia seguinte eu sou uma nova joca. Todo dia eu acordo um pouco nova, apesar de estar envelhecendo, nova de aprendizado, nova de verdades, ressacas novas, pedidos novos, intenções novas, e vai ser um novo normal, a gente vai ter ainda muito aprendizado. Não é fácil, gente, nós estamos agora voltando devagar para Café Royal. Eu estou bem chita com a história da pandemia, estou bem dentro de casa, bem respeitosamente dentro de casa, muito preocupada com a equipe do cinema, muito preocupada com o meu time, eu tenho uma equipe incrível que me segue, me acompanha e faz os meus times acontecerem há anos. O Carlão, o Rodrigão, todo mundo que é uma galera que não aparece nunca para vocês, mas são as primeiras pessoas que eu vejo quando eu entro em sete. Então eu queria dizer o seguinte, fique essa mensagem aí, está todo mundo trabalhando para que tudo acabe, para que acabe logo e para que fique tudo bem. Então fique em casa, se cuide se você pode. E se você não pode, se cuide ao sair e se cuide ao voltar. É para você, é para os teus amigos e até para quem você não conhece. É muito importante que esse vírus não é brincadeira. Está acabando, não sei quando a gente vai chegar a vacina para a gente, espero que não seja a russa. Mas enfim, queria que você ficasse em paz. Meu conselho é paz, muita calma, porque o pior já passou. Acho que o pior já passou. Muito obrigado. Bom, quero agradecer aqui em nome do Ednews, foi muito bacana esse bate-papo, conversa muito legal. E ficar para uma próxima, acho que a gente pode marcar mais uma live aí mais para frente, foi tão bacana, de repente a gente aí num próximo momento, quem sabe num novo lançamento que vocês tiverem, a gente grava mais uma, fica aqui o convite já. O Live Ads vai ficando por aqui, bate-papo muito bacana, muito positivo sobre o audiovisual, inovação. Live Ads vai ficando por aqui, a gente fala semana que vem. Um abraço e até lá.